Recebo ela com muito carinho De cantar longa também pela primeira vez aqui na cabaré Ok DJ, vamos lá com vocês Primeira candidata da noite, segunda liberatória do Drag Race, Alisha O que você faz, O que você faz, o que você faz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL